Olá pessoal, aqui é o psicólogo Felipe Galan Surgiu novidade sobre o caso do menino Henry O padrasto foi acusado de agressão por uma ex-namorada de 8 anos atrás E por conta disso, muda todo o percurso do processo E muitas pessoas estão agora chamando ele de psicopata Justamente porque surgiu essa notícia de comportamentos agressivos no passado que ele tinha Então, neste vídeo eu vou explicar realmente o que é psicopatia E se ele realmente tinha o comportamento para ser enquadrado como um psicopata Que é aquilo que todas as pessoas estão chamando ele na internet, tá bom? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar em detalhes pra vocês Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe Galan Sou investigador profissional e também estudante de neuropsicologia E neste vídeo eu vou explicar uma acusação de que todo mundo na internet está falando Que o padrasto ele é um psicopata Justamente porque agora está sendo confirmado comportamentos agressivos De antes, né? De antigamente com uma ex-namorada E também de toda essa crueldade que foi a morte do Henry, tá bom? Mas antes de nós irmos para o vídeo pra que eu possa explicar com mais detalhes Por favor, deixe o seu like e dê um trabalhão danado pra fazer esse vídeo E também se inscreva no meu canal pra que você possa aprender em detalhes Ok? Tudo aquilo que envolva a parte de psicologia, avaliação psicológica E também não perder nenhuma notícia, ok? Então vamos lá, gente! Mas antes, lembrando que este vídeo é baseado em evidências científicas E um vídeo meramente educativo E em hipótese alguma eu posso dar ou fazer um diagnóstico online Ainda mais de um caso como esse Então vamos lá pro vídeo, galera Só que primeiramente eu vou dividir de duas formas Vamos compreender primeiramente o ocorrido da morte do garoto Henry E desse assunto novo que surgiu na quarta E depois partimos para a relação com a avaliação psicológica, tá bom? Pra ficar mais claro Muitos acusaram a mãe e o padrasto de terem um assassinado Por isso, diversas pessoas afirmaram nas redes sociais Que o doutor Jairinho é um psicopata de verdade Mas vamos aos fatos para que vocês possam entender primeiro, tá bom? Nesta quarta-feira, a ex-namorada do doutor Jairinho Acusou ele de ser violento com ela E com a sua filha de quatro anos Na época que eles namoravam, ok? Tanto ela quanto a sua filha atualmente Foram dar queixa na delegacia sobre essas agressões no passado Foram dar queixa agora só Essa notícia mudou a visão de todos e impactou todos Pois trouxe à tona um comportamento violento do doutor E muitos compararam com essa tragédia do garoto Henry Por isso o chamaram de psicopata Eles não sabiam desse comportamento agressivo dele E aí compararam Então a partir de agora Vamos para os fatos de forma direta e pontual Para que vocês possam compreender com muito mais facilidade, tá bom? Então vamos lá O pai da criança O pai da criança afirmou em entrevista Que diversas vezes o Henry Alegava para ele que o tio, o doutor, né? Sempre dava braços fortes E o pai dele mostra na entrevista da Record com Roberto Cabrini O quanto a criança ficava em pânico Na casa da mãe O Roberto até mostrou alguns prints que o pai mostrou Ou seja, isso deixa claro De alguma forma que o Henry tinha um problema de ir para lá Ok? Agora vamos lá para a parte da agressão Os peritos se impressionaram com a quantidade de lesões Que o menino se encontrava E que uma simples queda, pensaram eles, da cama Não levaria a tal fato, a tal tragédia Ou seja, se for confirmado assassinato por parte do padastro O nível de agressividade dele foi muito elevado Por isso, acabou ocasionando na morte do menino Por isso que as pessoas se chamam de psicopata Entendeu? Por conta da crueldade Então para deixar mais clara essa parte da progressão Os peritos identificaram múltiplos hematomas no abdômen E nos membros superiores Infiltração hemorrágica na parte frontal, lateral e posterior da cabeça Grande quantidade de sangue no abdômen Contusão no rim e trauma com contusão pulmonar Segundo o laudo obtido pela TV Globo Olha quanta coisa, gente Pessoal, de verdade Não posso afirmar nada nesse vídeo Mas todos esses machucados ocorreram só por conta de uma queda da cama? O que vocês acham? Comente abaixo, por favor Mas o porquê todo mundo está alegando que o padrasto Ele é realmente um psicopata Por quê? Justamente por conta do nível de crueldade em relação ao Henry Caso se confirma a condenação, é claro E por ser acusado pela sua ex-namorada Porque é um comportamento agressivo que ninguém sabia que ele tinha Como disse acima, tá? Não posso afirmar nada sobre a condenação Mas apenas me atentar aos fatos psicológicos Mas, Felipe, o que é psicopatia? Para eu conseguir entender Então vamos lá Segundo o DSM-5 Que é o Manual de Diagnóstico e Estatísticas O nome correto, na verdade, é Transtorno de Personalidade Antissocial E não Psicopatia, tá bom? Mas para facilitar, vamos chamar então de Psicopatia ou de Psicopata Vamos lá Muitos conhecem os psicopatas por meio dos filmes e livros Como o seriado do Dexter Como esse aqui que vocês estão vendo na capa Do filme O Silêncio dos Inocentes De Hannibal Lecter Que é um clássico E do filme clássico, também muito clássico Laranja Mecânica Que muitas pessoas assistiram Então vamos agora para as características e sintomas da psicopatia Ok? O Transtorno de Personalidade Antissocial Ele é mais comum entre os homens do que entre as mulheres E há um forte componente hereditário aí Pessoas psicopatas cometem atos ilegais, fraudulentos, exploradores, imprudentes Para ganho pessoal ou prazer e sem remorso algum Os psicopatas são capazes de expressar seu descaso pelos outros e pela lei Destruindo propriedades, assediando outros e até roubando Eles podem enganar, explorar, fraudar ou manipular as pessoas Para conseguir o que eles querem como dinheiro, poder, sexo e outras coisas Indivíduos psicopatas, frequentemente eles carecem de empatia Ou seja, eles não conseguem se pôr no lugar do outro E tendem a ser insensíveis, cínicos Agora, na parte de relacionamento e sofrimento dos outros Eles querem o sofrimento dos outros Então eles têm muita autoconfiança, eles são convencidos Eles podem até exibir um charme E de forma, eles acabam tendo até um linguajar muito técnico Muito robusto, muito bonito para tentar seduzir a sua vítima Eles acabam fazendo isso Agora, para a psiquiatra, doutora Ana Beatriz Barbosa Que é best-seller e ficou consagrada sobre esse assunto da psicopatia No livro Mentes Perigosas Nesse livro, ela afirma que os psicopatas têm falta de empatia Ausência de culpa e remorso Eles têm uma frieza em relação ao outro E falam que eles têm o prazer de ver o outro sofrer Gostam de serem cruéis e controlar a morte do outro Ou seja, eles querem ver o outro morrer Exemplo, eles matam o próprio filho Enterram e dão parte da polícia sobre o sumiço da criança Olha que crueldade, galera Então, tanto a psiquiatra Ana quanto o psiquiatra Guido Palomba Afirmam que nem sempre o para cometer a crimes Ou pequenos delitos Mas podem ser apenas perversos Arruinando a vida dos outros sem cometer crimes Que fique bem claro isso, ok? Agora, vamos para a parte do psicopata nos relacionamentos, tá bom? O psicopata em relacionamentos afetivos Eles sempre focam em ter um ganho por trás Então eles querem poder, eles querem ganhar algo em troca E eles sabem muito bem representar os papéis sociais Para enganarem as pessoas Passarem a impressão de boa pessoa Mas por trás eles são sanguessugas emocionais Corrobora a psiquiatra e o doutor Palomba Já o psiquiatra forem seguido Palomba Como eu falei, ele é perito habilitado nos tribunais judiciários de São Paulo Desde 75 até hoje E ele alega que tudo que o psicopata faz é para benefício próprio Então eles seduzem, eles mentem Fazem o que a vítima quer Até conseguir o que eles precisam Então eles são bonzinhos Mas quando colocados em pressão Igual no filme O Iluminado São capazes de cometerem crueldade Atacam pessoas indefesas e inocentes E são capazes de matar de forma lenta Fazendo suas vítimas sentirem dor E sofrerem absurdamente Por isso lembre-se Psicopata tem problemas de caráter E não de inteligência Eles são muito inteligentes, ok? Mas colocados em pressão eles fazem cagada Então gente, não posso afirmar de forma alguma Que o padrasto ele é psicopata E jamais fechar um diagnóstico online, tá bom? Mas aproveitar deste momento trágico Para fazer um alerta De que existe esse tipo de personalidade E o quanto é importante sabermos sobre ela Não posso aqui também incriminar Até que os fatos se façam justiça E serão feitos Agora, nesse caso em específico hipotético Não é porque o fato do padrasto poder ser um psicopata ou não É hipótese, é claro Que sua principal motivação Foi essa para matar o menino Lembre-se É um exemplo hipotético Não estou afirmando sobre o diagnóstico dele E nem afirmando a respeito de nada, tá bom? Para que fique muito claro Então, conviver com pessoas que realmente são psicopatas É muito complicado Mas entendam Nem sempre o psicopata Ele vai cometer um crime Nem sempre o psicopata Ele vai fazer Alguma coisa que realmente faça com que ele vá preso Às vezes Eles são pessoas muito ardilosas E são pessoas que têm um controle muito grande Nos seus comportamentos Porém Quando eles são colocados em pressão Por exemplo Eles podem cometer crueldades Demais Naquele ponto que eu falei Onde eles são muito frios Sem remorso E não têm empatia Eles têm como se fosse Até ter um ranking Lá nos Estados Unidos Que é um ranking de tortura Onde tem psicopatas Que gostam de torturar as pessoas Então galera É importantíssimo vocês saberem Que o foco aqui É apenas informar Que esse tipo de personalidade Ele existe E existem níveis de psicopatia Como leve, moderado E até grave Até gravíssima Vamos colocar assim, né? Mas existem esses níveis Que são divulgados Lá no próprio DSM-5 E é importante você saber Que segundo o próprio Guido Palomba Que é o psiquiatra forense Bem, que tem um reconhecimento Muito grande nessa área Ele fala que a maioria Dos psicopatas Eles se encontram Principalmente Nessa área Onde envolve mais A parte de liderança De subir na empresas Ou se não Até nessa parte mais Politizada Por exemplo Tá bom? Pessoal Se vocês então quiserem Ter acesso aos livros E tudo que eu utilizei Aqui como referência As referências estão Aqui na descrição Deste vídeo Para que vocês possam Então aprender De uma forma muito mais completa Tá bom? Mas por favor Deixem o like aqui abaixo Porque isso é muito importante Para mim E se inscrevam no meu canal Ok? Para que vocês não percam Nenhum tipo de informação E por favor Compartilhe esse vídeo Com muito mais pessoas Para que essas pessoas Aprendam de uma vez por todas O que é um psicopata Porque muitas pessoas Adoram esse assunto Querem aprender Sabem a importância Sabem que é perigoso Mas elas não têm ainda O conhecimento Ok? Então é um conhecimento Muito legal Muito importante E compartilhe com elas Muito obrigado E vou deixar aqui no final Esses dois vídeos Como sugestão Ok? Comente o que você Realmente achou E que isso é muito importante Para mim Ok? Se inscreva e curte Tchau, tchau E até o próximo vídeo